OCEID A MUITO TEMPO OCEID Nós, OCEIDs, tiramos nosso nome dos rios Missouri e Oceidi. A MUITO TEMPO OCEID Filhos das águas. Mudem-se, disse o grande pai branco. São tantos, tantos lobos famintos. Consegue encontrar os lobos nesta fotografia? Não há mais. O que é a filha? É uma filha? Não há mais. Não há mais. Não há mais. Consegue encontrar os lobos nesta fotografia?